Eu consegui dobrar o meu faturamento apenas escolhendo as melhores corridas. E nesse vídeo eu quero te mostrar na prática o que eu estou fazendo, qual a minha estratégia que me permitiu ganhar até R$2,00 por KM. Se tem uma coisa que muito motorista tem dúvida é se ele pode escolher as corridas e que viagens ele deve escolher. Já não aconteceu com você de olhar a tela de chamado que nem eu estou vendo agora e se perguntar, será que essa viagem vale a pena? Será que ela é boa? Posso arriscar? Vou ganhar dinheiro ou vou acabar no prejuízo? E é justamente isso que eu quero mostrar para você agora na prática. Como eu estou escolhendo as minhas corridas, quais são os critérios que eu analiso para definir se uma viagem é boa ou não é, se ela vale a pena ou não vale. Porque eu já te digo, escolher as corridas hoje é o que determina, é o que separa um motorista que fatura alto de um motorista que troga a figurinha que acaba no prejuízo. Eu já estou aqui com o aplicativo da Uber até aberto agora, vou mostrar para você, ver se você consegue enxergar. R$15,00 até o momento e toca uma viagem ruim. Já de cara, vamos analisar junto aqui. R$16,50, R$16,00 para levar, 25 minutos. Essa viagem não é boa, por quê? Porque ela está pagando pouco o KM. Para você ter uma ideia, eu fiz R$15,00 e R$3,00 até agora. Duas viagens e eu rodei R$6,00. R$3,00 até o momento, tá? Em 18 minutos de carro ligado. Ó, essa aqui é uma viagem boa e eu vou fazer. R$10,66, está dando R$5,00 e R$12,00. Eu vou aceitar. Por que essa viagem é boa? A nota era bacana, a quilometragem está dando menos de R$5,00 para R$10,00. São R$12,00 o KM. O tempo ali somando são 12 minutos. Está dentro da minha meta, que é R$40,00 a hora. Cada 15 minutos eu preciso faturar R$10,00. Então, até 15 minutos eu fazer uma viagem de 10, está valendo. Vamos analisar a POP. R$7,84, são 6,3 KMs em 17 minutos. Demorada. Roda muito. R$99,00. Não vale a pena. Matemática rápida de cabeça. Você tem que começar a fazer as contas e olha, olha. Mais uma. R$10,87. Aqui está dando 7, 8,5 KM. Pouco por KM. 21 minutos. Demorada. Corrida que não vale a pena. Tem que prestar bem atenção no KM. E principalmente hoje, é tempo. Porque, olha só, como essas corridas são demoradas. Não vale a pena. E vamos ver Uber. Também não vale a pena. R$6,58 para uma corrida de 5 KMs. 13 minutos. Aí mais 2, 3 para embarcar. Já era. Isso é uma outra coisa que é importante você sempre colocar na sua conta, tá? 2, 3. Opa, mais uma. Olha aqui. Se fosse boa, né? Mais uma. 7,15 não rola. Voltou essa aqui. Você vê? 15 minutos. Faz a conta. 15 minutos para você ganhar R$7,00. Digamos que a pessoa leva mais uns 2, 3 para embarcar. Se você fizer 4 dessa por hora, 4 vezes 7, 28. Quase 30 KM para ganhar R$28,00 em uma hora. Você acha que vale a pena? Não vale. Uma outra aqui, ó. 15 KM para 14, 61, 25 minutos. Não dá. Douraria para o centro agora. Daqui a pouco já quero ir para lá. Olha o dinâmico da pop estourando aqui. Outra coisa importante. O motorista não tem que sair correndo atrás do dinâmico. Não. Voltou a corrida para mim. O motorista não deve ficar correndo atrás do dinâmico. Às vezes você começa a chegar perto do dinâmico. O dinâmico desintegra. Aquilo, dá uns minutinhos. Fica de olho. Se achar que vale a pena, vai devagarinho. Mas também não sai. Ah, o dinâmico está aqui. Vou para cá. Agora está cá. Vou para cá. Daqui a pouco você fica rodando que nem peru atrás do dinâmico. E quando chega lá, não pega nada. Fora que esse dinâmico da 99 aqui, ele engana. Você olha aqui. Pô, 1.1, 1.5, 1.3, 1.8. 1.6, 1.5, 1.2. Aí você chega lá, toca lá. 1.1, 1.2. Ó, mais uma. 5,50. 12 minutos para você rodar 3.2 km. Na proporção de km é boa, mas é muito demorada. Você vê ali. Ah, vou rodar 3 km para ganhar 5,50. Está dando quase 2 reais o km. Mais. Voltou, ó. Outra. 5 km, 12 minutos. Não dá. Lembra que eu falei ainda há pouco? Eu tenho que fazer 40 reais a hora, pelo menos. Para eu chegar a 40 reais a hora, a cada 15 minutos eu tenho que faturar 10 reais. Se eu pego uma corrida dessa, de 12 minutos a 5, eu não fecho a minha meta. Agora, essa aqui eu vou, ó. 10 reais, 2 km são 5. Vai dar 14 minutos. Está dentro da minha meta. E seguimos recusando viagens, porque agora... Ai, meu Deus. Aceitei por engano. Oh, merda. Quem nunca, hein? Quem nunca aceitou uma viagem por engano? Vocês entenderam, ó. Eu estou aqui. E agora eu quero ir para cá. Que é a região mais central. E vai ser aonde vai ter o pico de movimento agora no final da tarde. Não. Tem várias viagens saindo, mas eu quero me concentrar nessa área. Até o momento, vocês têm uma ideia? Já roda aí 20.4 km. Com 27 na Uber. Opa. E 18 na 99. Então, para vocês verem como escolher bem, faz parte. Ó. Não. Vamos ver se eu pego alguma corrida que me leve. Mas quando vai para onde eu quero, olha só a ajuda a ação, ó. 12 reais, 11 km, 22 minutos. 1 para 1 no km. E com esse tempo todo, às vezes vale mais eu bater lá, tatelar e tentar pegar alguma corrida. 9x9 também, cheio de dinâmico e não toca nada que preste. E agora? Seria? Não vou não. Também não. Aquela outra eu não aceitei. Por quê? Porque o destino vai para uma área que nesse horário vai trancar tudo. E isso é uma outra coisa importante de você observar. Ah, essa aqui seria boa, mas agora eu estou com pressa. Uma outra coisa importante de você observar, gente. O destino é importante de você observar para ver se não é um local de muito trânsito. Para você ver se é um local que vai ter retorno. Importante, duas coisas que você tem que prestar atenção na hora que for escolher uma corrida. 20 minutos, 8 reais, não é? Você tem que prestar bem atenção. Vai fazer uma corrida? Se liga para ver se... Essa aqui eu sou obrigado a fazer. Essa é para o lado que eu quero ir. Olha essa aqui, ó. 40 quilômetros, uma hora, 38 reais. Sem chance. Fora que o destino é lá no sul da ilha. Lá no Ribeirão. Que é um local, bem dizer, sem volta. Ou vou custar voltar. E fora que naquela proporção de 30 quilômetros para 37 reais. Não, né? Nesse horário aqui, ó. Se você escolher bem, que nem agora. Peguei uma de 12 reais. Vou rodar 4km. 1.3 para pegar agora. É mais 2 e pouco para levar. E ele vai me levar para aqui, ó. Do lado da ponte. Que é só eu atravessar e eu estou onde eu quero ir. Por isso que é importante. Você ter estratégia para bem jogar o jogo. Prestar atenção. Escolher bem as suas corridas. Ficar ligado a destino, origem. Origem segurança, destino segurança, destino retorno. Porque se você, meu amigo, é um dos dedinhos nervosos que tem aí na rua. Que só sai aceitando de qualquer jeito. Sem prestar atenção. Você acaba quebrando a cara. Você não ganha dinheiro. Ou às vezes ganha pouco. Porque o algoritmo tem aquela funçãozinha de equilibrar o jogo. De manter o motorista dentro de um ganho médio. Porque se você ganha muito pouco, você desiste. Então ele te ilude. Te dá uma corrida ruim. Te dá uma corrida boa. Te dá uma corrida ruim. Te dá uma corrida boa. Para que na média você fique com ganho mais ou menos. Dá um pouco para você desistir. Mas não é todo o potencial de ganho que você pode ter. Desde que você aprenda a escolher bem as suas corridas. Que é o que eu estou tentando te ensinar nesse vídeo. E já aproveita. Deixa aí nos comentários. Você escolhe bem as suas corridas? Você tem essa preocupação de escolher as corridas? Consegue fazer tudo o que precisa fazer? Nesses poucos segundos que a gente tem para aceitar? Já deixa nos comentários que eu quero saber como é que anda aí a sua situação. Saca a sua mensagem aqui, ó. Estou atrasada. Te pago extra após a corrida. Ok. Estou a caminho. Já estou indo mesmo. Me encontra em frente à loja de tinta. Vamos lá. 47,9 km rodados até o momento. 92,21 km na Uber e mais 18 km na Pop. Está bom ou não está? Apesar de que essa é a minha última corrida na Uber. 52,87 km. Depois eu vou voltar nela aqui para te mostrar. Vou mostrar o print e vou te mostrar o resultado. Para você ver como às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra. Daqui a pouco já vou mostrar para você. E como eu tinha prometido a vocês, eu queria mostrar aquele print de viagem. Para vocês darem uma olhada aqui, ó. Já quero saber de você. Você iria nessa corrida? 52,87 reais. 37 minutos. 25 km. Você iria? O que eu fiz? O que eu faço quando acontece esse tipo de coisa? O que eu recomendo que você faça? Pegou uma viagem assim? Valor alto. O que você acha bacana, mas está na dúvida? Printa a tela, como eu fiz aqui, ó. Printei a imagem. Aceita a corrida. Daí você vai analisar com calma. Opa! Ó, está tocando uma hora. 16 para 14 km, meia hora. Até queria ir para o centro. Por esse valor eu não vou não. Você vê aqui, né? A princípio é uma corrida boa, mas você fica na dúvida. Pô, 40 minutos quase de viagem. Será que esse tempo está certo? Não é mais? Não é menos? Aí o que eu fiz? Fui lá, joguei no Maps no meu telefone. No Maps estava dando menos de meia hora. Aí eu assim, opa, acertei. Vamos lá. O que aconteceu? Vou mostrar aqui para você. O Maps me enganou. Deu 51 minutos de viagem. 52 e 87, ok. Distância, ok. 50 minutos, ó. Aí eu fiquei pistola, né? Puts, o GPS me enganou. Eventualmente vai acontecer esse tipo de coisa. O GPS vai te ludibriar, mas faz parte. Só que como eu tenho print, eu tentei o recálculo e disseram. Não, não, não. O valor está bom, assim. Pelo tempo que vocês me deram, deu 14 minutos a mais. Cadê a minha compensação? E mandei para a ajuda. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos com o print da corrida, você consegue questionar. Porque senão eles dizem, ó. Aí se deu e acabou. Depois disso ainda, pelo menos assim, né? Depois dessa ainda peguei uma boa. Essa aqui, ó. 43 reais. Para 10 km, ela me deu 15 extra. 15 extra. A corrida que me tirou daqui. Depois uma 23, depois uma 16. E se vocês observarem, ó. Sempre olhando. O tempo, tentando equilibrar. E o km, ó. 2 km, 6 para 16, 26. Até o momento, eu estou com 202 na Uber. 18 e 20 na Pop. Não. E eu rodei até o momento 99.9. Vem, que número bonito. 20 minutos, 15. Não. Está dando pouco por km. O tempo estava legal, mas estava pagando pouco por km. Prefiro esperar. Pô, está dinâmico. 99 está dinâmico. Deixa eu me conectar aqui. Agora vamos esperar ver o que toca. Ó. Aqui é para o Campeche. É por outro lado. E pagando pouco. Mais uma vez, ó. 12, 9 km, pouco. 20 minutos. Não. Ó, tocando duas, ó. Essa aqui voltou. 12 para 7, 20 minutos. 1,65 km. Achei pouco. Ó, mais uma, ó. 14 reais. 10 km. Quase meia hora. Não vai rolar. Isso aqui vai me enfiar lá dentro da lagoa. Não, eu quero para o outro lado. Eu quero voltar para lá. Voltar para o centro, que hoje está bom. É hoje que a chuva, chuvinha de final de tarde aqui, bagunçou o trânsito. Deu uma melhorada. Porque a semana foi mais doída. Mas você vê que engraçado, né? A Uber, pálida. 99 com dinâmico. E aí, na sua cidade, como é que está? Tem alguém com dinâmico? Tem alguém pálido? Como é que está o jogo? 15 minutos, 8 km. Não, obrigado. 12. 15 km, meia hora para 16,99. Ó, ficou gravado aqui na tela. Não dá. Por isso que eu digo. Paciência. Principalmente naqueles horários, sabe? Que dá aquela baixa de movimento. Por exemplo, agora, entre 8 e 10 horas da noite, cara, horário de baixa. O que é horário de baixa? Todo mundo que iria para casa já foi. Todo mundo que iria para o shopping, barzinho, bagunça já foi. E aí, diminui o movimento e, por consequência, começa esse tipo de coisa. Ó. Chapa isso. Começa o quê? O aplicativo apaga menos. Por quê? A mesma quantidade de motorista que estava na rua antes continua e diminui o número de passageiro. Aí, eles tentam pagar menos para lucrar mais. Porque eles sabem que o motorista vai ficar parado, começa a ficar desesperado. Mais uma. 7,60 para uma corrida de 8 km e 15 minutos. Não, 20 minutos quase. 20 minutos para gastar 7 reais, você faz 3 dessa por hora e 21. Então, motorista, você tem que ter essa consciência. No horário bom, você aproveita e trabalha bastante. No horário mais fraco, você dá aquela descansada, faz um lanchinho, toma uma água, que é o que eu estou fazendo agora, vai no banheiro, aproveita. E aí, quando melhorar o movimento, você volta. Nota ruim. 18,72. Meia hora. Vou rodar 18 km? Aí, ela bota a longa. Por que ela não bota o ganho por km aqui? Aí, ela não bota, né? Já viu? Quando a viagem é ruim, ela não bota o ganho por km? Por que ela faz isso? Para a tinhara. Olha essa aqui, ó. 35 reais, 40 minutos, mas, porra, 31 km. Estava indo tão bem no valor, no tempo, mas no km. Mostrar aqui para vocês, ó. Quando os motoristas não sabem utilizar o aplicativo do passageiro para se posicionar. Dá nisso aqui, ó. Um em cima do outro. O que você acha que vai acontecer? A chance de pegar uma corrida boa é dividida em seis. Então, o que eu vou fazer? Eu vim até aqui. Vim que está cheio de gente. Vou sair daqui. E é bom, cara. É um exercício legal. Durante o dia, de vez em quando, vai olhando o aplicativo do passageiro. Vê como é que estão as pessoas à sua volta. Vê se tem muita gente. Se está socado de gente que nem eu, sai de perto. E daí também, ó. Só toca a bucha. A boa, quando tocar, talvez não toque para você primeiro. Acabei de testar uma técnica de como não ganhar dinheiro nos aplicativos. Ó, é infalível. Encontra um conhecido na rua. Combina de se encontrar em algum lugar. Olha aqui, ó. R$20,00 para uma corrida de 20 km em 32 minutos. Que dependendo de mim, vai ficar tocando. Fica de ouro. Como não ganhar dinheiro nos aplicativos. Encontra um conhecido. Se encontra num posto. E compra uma Coca-Cola 2 litros. Tata, comprou a Coca-Cola. Já era duas horas parado aí, batendo papo, tomando Coca. Contando mentira. Parei, era meia noite para tomar uma Coca-Cola. Fui voltar, meus amigos, ó. Quase três horas da manhã. R$193,00 na Uber. Até o momento. Queria fazer R$300,00 para arredondar. Fiz quarentão na Pop, mais dez num particular. Rodando 178 km. Tá bom, né? R$180,00 para R$340,00 foi quase R$2,00 o quilômetro. Não dá para reclamar. A noite foi mais uma. R$9,75, 17 minutos. Para rodar 10 km. Não vou ficar fazendo problema, né? Não vou ficar fazendo problema. Não vou ficar fazendo problema. Não vou ficar fazendo problema.